E aí família, tudo verde com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Já batemos aqui 96 mil inscritos, gente, falta 4 mil só pra gente chegar a 100. Então, por favor, compartilhe muito esse vídeo, deixe bastante like, porque assim vocês deixando like chega pra mais palmeirenças, então vocês já estarão ajudando muito o canal. E ative o sininho da notificação, porque praticamente todos os dias eu estou aqui pra trazer informações do Palmeiras pra vocês, tá? Eu nem vou soltar a vinheta hoje, eu vou falar direto. Tá um pouquinho fraco de assunto, eu acredito que por conta do jogo que foi no sábado, a torcida ainda tá meio assim, acredito que amanhã eu poste um vídeo, um pré-jogo, alguma coisa, algum vídeo informativo aí de como tá sendo o treino do Palmeiras e tal. Mas hoje eu queria falar dois assuntos, os dois assuntos são polêmicos, mas o primeiro, gente, que é sobre o Felipe Melo, vocês encheram, encheram a minha caixa lá de mensagem do Instagram, vocês comentaram muito aqui no canal, pedindo pra que eu me posicionasse e falasse sobre o Felipe Melo, tá? Então eu vou deixar a minha opinião aqui, gente, eu vou repetir, a minha opinião, você não é obrigada a concordar comigo, você pode ter a sua opinião, você pode comentar aqui embaixo respeitosamente, eu vou respeitar a sua opinião, cada um pensa de uma maneira e é disso aí que se faz uma democracia. Então é dessa forma que no canal todo mundo pode falar, comentar, sendo educado, pode discordar de mim que não tem nenhum problema, tá bom? Então eu vou começar falando sobre esse assunto mesmo, que vai gerar polêmica, que eu sei porque tava uma puta de uma polêmica já nas redes sociais. E gente, eu quero começar falando sobre o quê? Como a Cássia que sempre defendeu o Felipe Melo. Gente, eu já perdi inscritos aqui do canal por defender o Felipe Melo, tá? Então, se tem uma pessoa que pode falar com mais propriedade, essa pessoa sou eu. Porque vocês lembram que uma vez eu falei pra vocês o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém é maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu retorno e falo isso novamente, que ninguém é maior que o escudo, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que a instituição Palmeiras. E foi uma babaquice que o Felipe Melo fez. Foi. Cássia é muito mimimi, o futebol tá ficando chato. Gente, eu sou contra qualquer tipo de mimimi. Mas o Felipe Melo deveria conhecer a história do Palmeiras e saber que o Boca, se não for o maior, é um dos maiores rivais aí das Américas do Palmeiras. Pra mim é o maior, tá? A gente tem um título engasgado aqui na garganta que eu falei pra vocês que se não fosse por aquele roubo, nós poderíamos ter sido campeões duas vezes da Libertadores e não apenas uma. Em cima de quem? Foi do Boca, né? Ou vocês esqueceram? Gente, eu tenho 26 anos. Eu poderia aqui estar passando pano por Felipe Melo, né, por não conhecer, se eu não conhecesse a história do Palmeiras. Porque naquela época, 2000, 2001, eu tinha entre 6 e 7 anos. Mas eu conheço a história do meu clube, né? E eu sei que o Boca é nosso rival. Eu sei disso. Por quê? Porque eu pesquisei a história. E assim, ninguém aqui tá brigando a saber de todos os títulos, de tudo. O jogador do Palmeiras realmente não vai conhecer toda a história do Palmeiras, né? Até porque acho que não é do interesse deles pesquisarem. Mas, gente, é nítido, né? Não tem como não saber que o Boca é um dos nossos maiores rivais. É o básico da história do Palmeiras. É o básico. Como eu disse pra vocês, eu poderia estar aqui passando pano se eu não conhecesse. Porque eu não vivenciei aquela época. Eu era pequena. Mas eu conheço. Eu sei a rivalidade que tem dentro de campo. Eles já tiraram a gente da Libertadores 3 vezes, entendeu? Então, a gente pode pegar ele esse ano ainda na Libertadores novamente, né? E é lógico que eu vou querer que o Palmeiras ganhe. Pra mim é os gambadas Américas e acabou. Pra mim é. O Corinthians é o nosso maior rival? É. Mas o Corinthians nós já eliminamos da Libertadores. E o Boca tá aqui engasgado, né? E aí o Felipe Melo vai lá nas redes sociais, posta um vídeo comemorando o título do cara, dos caras. Mas, acho que um jogo antes, ele deu uma entrevista falando não sei o que lá de Boca. E todo mundo sabe que o Felipe Melo tá fazendo isso pra se oferecer ao Boca. Eu já trouxe a informação aqui pra vocês que o Boca tinha interesse em contratar o Felipe Melo. Gente, o Felipe Melo não é burro. O Felipe Melo é inteligente. Ele não fez isso porque ele não foi um minuto de distração. Não, gente. Não foi. Ele não é desmiolado igual o Deverson que fazia umas coisas. E a gente já sabia que não batia muito bem. O Felipe Melo não. Ele é inteligente. Ele fez isso de caso pensado. Ele tá vendo a situação, né? Ele sabe que ele já tá com uma idade mais avançada. Ele está se oferecendo ao Boca. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós temos um presidente banana. E eu falei isso o ano passado todo. Porque se fosse outro presidente, na hora, na hora já tinha ligado pro Felipe Melo. Tinha repreendido ele. Tinha tentado negociar ele. No mesmo instante com o Boca. Né? Com o Boca. Manda o cara pra lá, velho. Não quer ficar aqui no Palmeiras. Não fica. E eu posso falar isso, gente. Porque eu já defendi o Felipe Melo muito aqui. Muitas atitudes do Felipe Melo. É um cara polêmico. Que já gera polêmica por conta de opção política aí. E eu já falei isso pra vocês. Que isso daqui não me interessa, sabe? A pessoa pode apoiar o lado A, o lado B. Quem ela quiser. Desde que ela honre o Palmeiras dentro de campo. Pra mim não interessa. A gente sempre teve um carinho muito grande pelo Felipe Melo. Por quê? Porque dentro de campo ele se mostra torcedor, né? E a gente sente falta disso no Palmeiras hoje. Então o Felipe Melo demonstra isso dentro de campo. E foi por isso que a gente se apegou muito ao Felipe. Né? Por sempre honrar dentro de campo. Não se esconder. Então quando ele tem esse tipo de atitude. Ele já abre brechas pra aquelas pessoas que já não gostam dele. Por punho político. Né? E isso daqui que ele fez, essa atitude. Foi muito mais que uma polêmica. Porque ele tá comemorando um rival. O gol, o título de um rival. Sabe? E são coisas que a gente nunca vai aceitar. Nunca. Olha aí como que tudo no Palmeiras tá bagunçado. O staff do Rony lá, foi lá, fez um videozinho. Colocou quem na abertura do vídeo? Alianza Arena, gente. O estádio do Bayern. Né? Nem colocou Alianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Nem pra isso eles tiveram... E a culpa não é do Rony. A culpa é do staff do jogador. Não é do Rony, tá? Eu não estou aqui culpando o jogador. Mas o cara não tem a mínima sensatez de fazer uma pesquisa. Pô, isso aqui não é o estádio do Palmeiras. Sabe? E tá tudo no Palmeiras uma bagunça. Por quê? Porque falta, gente. Falta alguém ali de punho. Alguém ali que dê... Que comande mesmo. Que não deixe essas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque se a gente for eliminado pelo Boca, mais uma vez, esse ano, a gente vai virar chacota pelo que o Felipe Melo fez. Por essa atitude babaca que o Felipe Melo fez. Pode ser o Felipe Melo. Pode ser o jogador que for. Eu não vou passar pano pra ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou defender quando tem que defender. Vou falar quando tem que falar. Ele pode comemorar lá, títulos, gols do Galatasaray lá, que ele já jogou. É diferente dele comemorar um clube que ele nunca jogou, né? Ele nunca se declarou amor pelo Boca. Ou vocês já viram, antes do Felipe Melo vir pro Palmeiras, ele falou que o Boca era o clube do coração dele. Não, gente, não. Ele nunca declarou amor ao Boca. Ele nunca jogou, né, pra estar aí torcendo por esse clube. Então, ele tá fazendo isso de caso pensado. E pra mim, ele tá cavando a própria cova. Tá? O problema é que todo mundo tem medo do Felipe Melo dentro do Palmeiras. Acredito que até o presidente, né, ele manda e desmanda lá. Imagina, né, o capitão do time, né, o capitão do time fazendo umas coisas dessas. Gente, eu não gostei do que ele fez. Não gostei mesmo, tá? Não gosto de mimimi, não gosto. Futebol tá ficando chato, tá ficando chato. Mas tem coisas, tem certas coisas que a gente não pode engolir, não. A gente não pode engolir. Não tô pedindo pra vocês irem na rede social dele xingar ele, não, tá? Até porque nem tem que fazer isso. Mas um dia... E aqui eu não vou pro estádio terça-feira. Porque se eu fosse, ele ia escutar umas coisas muito boas lá de mim. Porque eu pago meu ingresso, se eu quiser tá lá e falar o que eu quiser, eu falo. Tá? Eu falo. Então, gente, essa é a minha opinião. Pode deixar a opinião de vocês aqui. Só queria comentar rapidinho, o vídeo já tá ficando longo, né, era pra ser um vídeo rápido. Sobre a Leila, o que a Leila falou aí também, né. Na verdade, não é nenhuma surpresa. Eu já trouxe pra vocês aqui que ela já disse que tem interesse em ser presidente do Palmeiras, né. Tanto que ela fala, né, que ela sendo reeleita aí, a conselheira, ela tem total, total condição de ser a presidente do Palmeiras. E eu tenho certeza que ela vai brigar por isso, gente. Eu tenho só medo de uma coisa. A briga política no Palmeiras. Vocês sabem que quando tem aquela briga política, as coisas no Palmeiras... É... é complicado, tá? Quem conhece a política do Palmeiras, isso é em todo lugar, mas a do Palmeiras eu falo pra vocês que superam, né. E ela fala também que futebol se faz com dinheiro, né. Que ela não vê problema na pessoa que investe. Ela vê problema na pessoa que tira dinheiro do Palmeiras. E realmente ela tem... ela tem... ela está coberta de razão nisso que ela falou. Eu já falei pra vocês que eu não posso opinar como a Leila... Ah, sei como vai ser a Leila como presidente do Palmeiras. A gente não posso opinar em algo que isso vai ser apenas o futuro, né. Então eu não posso vir aqui e falar que ela vai ser uma boa presidente, que ela vai ser uma má presidente. Não tem como eu opinar sobre isso. Eu ainda tenho as minhas dúvidas e, assim, eu sou neutra sobre isso. Ela fala um pedaço que... Esse negócio do bom e barato levou a gente pro buraco. Realmente. Só que o caro e o errado também pode levar a gente pro buraco, né. Quem investiu em Carlos Eduardo, em Felipe Pires... E a culpa não é de quem está injetando dinheiro. A culpa é de quem faz contratações erradas. Se acertam os jogadores, os méritos também não é de quem investiu o dinheiro. O mérito... os méritos são de quem faz a contratação. Quem olha mercado, né. Então é isso que eu estou dizendo, gente. O bom e barato leva a gente pro buraco. Mas o caro e o errado também pode levar a gente pro buraco mais ainda. Por quê? Porque gastou caro, investiu errado. E aí? Né? Pode ser algo que não vem agora, mas a longo prazo. Porque os caixas vão ficando lá no vermelho. Né? O Palmeiras contrata o jogador. Não consegue vender... Lucrar em cima dele. Um dos maiores prejuízos do Palmeiras estamos aí com borra. Borra, vocês sabem. Que o Palmeiras ainda deve 11 milhões aí pro Atlético Nacional. Então, gente, é isso. Tá? A minha opinião sobre a Leila é essa. Sou neutra. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Se vocês acham que ela seria uma boa presidente aí pro Palmeiras. Ainda vai ter muita água pra rolar. Muita briga interna por política. Eu tenho certeza que eu falei pra vocês que eu não queria trazer de assunto de política pro canal. Mas eu acho que eu não vou conseguir fugir disso quando tiver aí Paulo Nobre versus Leila, né. Infelizmente, como eu comento do Palmeiras, falo do Palmeiras, eu vou ter que falar sobre isso. Mas, enfim, por enquanto eu sou neutra e eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui. Era pro vídeo ficar curto, mas a Cássia fala demais, né. Desculpa, gente. Enfim, é isso. Amanhã estou de volta trazendo mais informações, mais notícia pra vocês, fazendo um giro de notícia aí. Então, amanhã tem o pós-jogo também, tá, gente? Provavelmente vai ser um pouco tarde o jogo. Vai acabar quase meia-noite, mas vou gravar um pós-jogo. E de manhã, provavelmente, vou estar gravando outro vídeo. Belezinha? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe bastante, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e avante, palestra!